Bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último Café, Cultura e RH virtual do Sesc Pompeia deste ano, que está sendo muito desafiador para todos nós. Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Iniciamos mais um encontro do Café, Cultura e RH, com a satisfação de receber pessoas que participam pela primeira vez do nosso encontro e damos boas-vindas a todos. Uma das oportunidades que temos com a realização de nossos encontros virtuais é de recebermos pessoas, empresas e instituições de outros bairros, cidades e estados, que não seria possível com um encontro presencial. Fiquem todos muito à vontade. Espero que gostem, que contem muito conosco e que tragam seus amigos para os nossos próximos encontros. O nosso Café, Cultura e RH faz parte das ações do nosso Programa de Relacionamento com Empresas, que procura aproximar as ações promovidas pelo Sesc aos funcionários do comércio de bens, serviços e turismo, com o objetivo da socialização e acesso ao lazer em todas as suas possibilidades. Esse relacionamento é mediado pelas equipes das unidades, junto aos agentes decisórios das empresas. E os beneficiados são os trabalhadores que passam a ter acesso e conhecem as atividades que o Sesc promove para ele e seus dependentes. Nossas unidades estão, aos poucos, voltando com suas atividades, de forma gradual, até através de agendamentos, evitando maiores riscos. Mas também continuamos com nossas ações no ambiente digital. São lives, webséries e aulas ao vivo, que continuam sendo feitas e apresentadas, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida a todos. Continuamos aprendendo e aperfeiçoando e nos adaptando ao novo normal e às atuais formas de interação. Porém, erros e imprevistos podem acontecer e contamos com a compreensão de todos vocês. Para que possamos ter a confirmação de sua presença em nosso encontro, peço por favor que todos coloquem seu nome, e-mail e nome de sua empresa em nosso chat, pois será por onde também enviaremos a apresentação da palestra de hoje, que será disponibilizada ao final do encontro. E também pode servir como um network entre todos vocês. Nosso encontro de hoje terá uma duração aproximada de 60 minutos, e qualquer pergunta durante a apresentação deverá ser feita via chat, e faremos uma mediação ao final da apresentação. A Elaine Martins, também do Programa de Relacionamento com Empresas do SESC Pompeia, e que está sempre conosco, hoje está curtindo suas férias. Então, em seu lugar, para dar o seu bom dia e nos explicar como será feita a mediação das perguntas, eu apresento a Marta Pinheiro, que atende as empresas através da central de atendimento do SESC Pompeia, e com o qual muitos de vocês já trocaram e-mails com ela. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos e a todas. Obrigada pela participação de todos a mais este evento, a mais este encontro. Eu estarei aqui mediando as perguntas, estarei atenta aqui ao chat, respondendo, interagindo com vocês. Só informando que, em relação às perguntas que forem feitas sobre o tema, elas serão respondidas ao final da palestra, pela nossa palestrante. Caso tenha alguma pergunta que não consigamos responder, elas serão enviadas por e-mail posteriormente. Então, interajam, participem, tirem suas dúvidas. Boa palestra a todos. Obrigado, Marta. Nos últimos anos, e principalmente neste, em razão da pandemia, cada vez mais empresas têm dedicado uma atenção especial ao bem-estar dos colaboradores, com iniciativas que são desde incrementos simples no ambiente de trabalho, como cadeiras mais confortáveis, até medidas mais sofisticadas, como mudanças na cultura da empresa e planos concretos de desenvolvimento pessoal dos empregados. Proporcionar o bem-estar no trabalho para funcionários é essencial para o sucesso de qualquer empresa. A organização deve construir um ambiente harmônico que permita que os colaboradores se sintam pertencentes, motivados e engajados a seguir suas metas. Os funcionários devem se sentir reconhecidos pela empresa, enxergando oportunidades reais de crescimento e novos desafios para que se mantenham estimulados. Quando as empresas se preocupam com o bem-estar no trabalho e qualidade de vida de seu time, conseguem sair na frente dos concorrentes. Mas o funcionário também deve cuidar da sua saúde mental e do seu bem-estar. Então, como podemos pensar em ações integrativas que impactem o bem-estar dos nossos colaboradores? Para tentar responder essa pergunta e nos mostrar algumas ações que possamos realizar para atingir os nossos objetivos, Eu apresento a vocês Vivian Shoji, graduada em Educação Física pela USP, com pós-graduação em Yoga pela FMU, facilitadora em Meditação na Área da Saúde pela Unesp, formação em Health Awareness Coaching pela Care Evolution Well Coaches e educadora física e esportiva do Sesc Pompeia. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda e boa palestra a todos. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Cláudio, pela apresentação. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês partilhando sobre esse tema, né? Como o Cláudio comentou, tão desafiador nessa atualidade, né? Mas extremamente necessário que é a gestão do bem-estar. Sejamos, então, objetivos, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Muito bem-vindos. Aguardem só um momento o processo. Aqui. Tinha uma. Aqui. Muito bem. Vocês estão vendo a tela? Tudo bem, Cláudio? Ainda não. Não apareceu ainda para nós, Vivian. Não? Tá. Não. Vamos voltar, então, aqui. Muito bem. Tá bom. Aqui. Agora sim, pessoal. Vamos ver. Compartilhar. E agora? Agora sim. Agora está bem. Ótimo. Legal. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Esse é o nosso tema de hoje. Tão desafiador, né? Vamos conversar um pouco, então, sobre essa gestão do bem-estar. Como o Cláudio introduziu, pensar ações que colaborem para esse tema tão importante, mais significativo do que nunca, depois deste período todo que a gente está vivendo. Então, pessoal, a gente vai pensar no tema do wellness, que ele, desde 2000, tem tido um aumento muito grande dessa atratividade no tema, né? E a qualquer momento, na verdade, do wellness foi por volta de 12%, né? E ele chegou a movimentar cerca de 5% da economia global. E cada ser humano foi atravessado, né, pessoal, por temas sobre saúde, principalmente mental, emocional. Por causa dessa pandemia, claro. Então, o indivíduo, em prol do coletivo, em prol da higiene, em prol da sua segurança, do seu emocional, eles tiveram que se preocupar muito mais com esse tema do bem-estar. Infelizmente, vocês sabem, ainda não terminou a pandemia. Tá longe até. Espero que não, mas... Víbia, você está escutando? Às vezes está travando... Um outro olhar... Às vezes está travando... Víbia? Oi? Às vezes está travando um pouquinho a sua internet. Quando você está falando, às vezes trava. Tá. Agora vocês me ouvem bem. Ela está travando, agora está travada. Esses são aqueles pormenores que falamos para todos, que podem acontecer no mundo, no novo normal, né? Testamos, fizemos todos os testes e realmente não consigo... Agora, na última hora, está travando a imagem da Víbia. Ela deve estar vendo já. Está voltando? Voltou? Oi? Agora voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Ufa! Que bom! Tudo bem, então? Podemos continuar? Sim. Ótimo. A gente parou na pandemia, não foi? Isso. Estamos nela ainda mesmo. Ótimo. E esse tema foi muito relevante, muito significativo. Então, pessoal, a gente ressignificou muito tudo, muitos dos temas, né? A nossa casa, os nossos hábitos, os nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas expectativas. E o bem-estar não permeou apenas o âmbito individual, né? Nós queremos que o nosso trabalho também tenha esse alinhamento com relação ao tema. E no âmbito corporativo, o bem-estar, ele se tornou um valor muito desejável. Uma pesquisa procurou entender como a pandemia impactou as organizações e a sua cultura, buscando descobrir quais seriam as novas prioridades das empresas, né? E dos funcionários. Também o que seria necessário para essas empresas se adaptarem para o pós-pandemia. Essa pesquisa que a gente está olhando, ela foi realizada com profissionais brasileiros de diferentes níveis dentro da corporação, estratégico, estático, operacional e empresas de muitos potes, tá? Foram apontadas quais eram os dez principais valores antes, durante a COVID e o que eles esperavam de relevante para o pós. Antes da pandemia, o valor atingir objetivos era relevante para 31%, seguido de comprometimento com 23% e crescimento na organização e adaptabilidade com 22%. Mas, durante a pandemia, as prioridades passaram a ser diferentes. A adaptabilidade triplicou de importância, subindo para uma primeira posição, com 63%. E aí entraram na lista dez valores que não constavam antes, como conectividade digital, com 29%, atitude positiva, com 25% e bem-estar, com 23%. E outros valores, então, saíram dessa lista de prioridades. E a pesquisa também identificou quais seriam os valores que as empresas julgavam mais importantes após a pandemia do COVID. A adaptabilidade permaneceu nessa liderança, com 52%. E alguns valores mudaram na escala de prioridade, como o bem-estar, que subiu para a segunda colocação, com 30%. Sendo assim, uma das conclusões interessantes desse estudo é que boa parte, nesse atual período, vai contribuir para a retomada no pós-pandemia. E os seis valores mais requisitados, que são adaptabilidade, bem-estar, conectividade digital, aprendizagem contínua, atitude positiva e comunicação aberta, serão muito relevantes. Então, pessoal, existe uma clara demanda para que essas organizações sejam mais humanas e se preocupem genuinamente com o bem-estar das pessoas. Tanto que essa preocupação, ela tem sido tendência muito importante na Austrália, na Nova Zelândia e seguido por Canadá, Estados Unidos também. Então, quais seriam esses benefícios de priorizar o bem-estar e a qualidade de vida desse colaborador? A gente tem uma relação de bem-estar vinculada ao aumento de produtividade, da motivação, justamente porque, à medida que a empresa demonstra consideração pelos funcionários, esse comportamento eleva o sentimento de união e de pertencimento também. Nós temos uma redução de turnover, que é uma redução de custos com seleção, treinamento, adaptação também de novos funcionários, tem uma relevante economia com despesas médicas, e um trabalho preventivo com relação aos hábitos de saúde, conscientização sobre esses benefícios do equilíbrio e desse bem-estar. Então, em números, uma pesquisa realizada pela Xerox aponta que investir no bem-estar dos profissionais tem um impacto na empresa de 86% nesse engajamento do funcionário, afetando também expressivamente, então, na boa imagem dessa empresa como uma empregadora, dentro do mercado de trabalho. Se torna, então, um grande diferencial para competir no mercado, como uma empresa que retém e tem uma aquisição de talentos também, né? Outro estudo da Sharecare aponta o seguinte, 12 meses de investimento em bem-estar para o colaborador, percebe-se 41% menos faltas e atrasos, 65% menos chances de se envolver em acidentes de trabalho, e 81% menos intenção de procurar um novo trabalho. O custo anual também de sinistros é 3 vezes e meia maior com a equipe, quando essa equipe tem um baixo índice de bem-estar. Sendo assim, pessoal, como existe dentro do RH uma gerência, né, de desenvolvimento profissional, remuneração, às vezes é até a mesma pessoa, mas atração de talentos, as empresas, elas têm criado uma gerência de recursos humanos para bem-estar. Ela é criada para ter uma equipe pensando exclusivamente nessa criação e nessa adaptação dessas ações que impactam esse bem-estar dos funcionários. Até dentro da área da diretoria, estão sendo proporcionadas para o mercado esses especialistas em felicidade corporativa. São gestores, são exclusivos para o engajamento de liderança, né? Eles traçam planos na organização, os cursos de formação, inclusive, para este cargo, eles são muito concorridos, tanto quanto disciplinas de felicidade, bem-estar, em universidades como a Harvard, por exemplo, né? Mas, ok, considerando essa importância, o quanto o mercado abriu essas portas para o bem-estar, a gente precisa, então, entender um real conceito para conceber essas ações, tudo bem? Bem, atualmente, esse conceito de bem-estar está ligado a uma percepção de saúde mais ampla, de uma maneira mais ativa. No século XVII, ela estava ligada mais para uma saúde física, mas agora não é só uma saúde física, como se fosse apenas uma ausência de doenças, é uma compreensão que foi se modificando ao longo dos anos. A gente tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar, físico, mental e social. Lembrando que bem-estar é um estado, não é um bem-ser, tudo bem? Então, você precisa estar bem. Se todos esses aspectos que a gente comentou tiverem equilíbrio, a gente pode afirmar que a nossa percepção de bem-estar pode estar muito boa. E isso, então, é muito importante na vida, porque é por causa dessa concepção que a gente interage com as outras pessoas, que nós temos conforto, segurança, tranquilidade, satisfação na vida. Então, a gente também precisa definir essas dimensões, física, mental, emocional e social. Porque isso também vai ser bacana para a gente organizar as ações, né? Já antecipando que essas dimensões, elas não são independentes. Elas se convergem, elas vão se integrar. Quando nós pensamos numa dimensão física, né? A gente contempla nela uma condição mais global do corpo. A gente associa a um bom funcionamento do metabolismo a um vigor físico. São características físicas que nós herdamos ou que nós construímos ao longo da vida. Envolvendo, então, hábitos saudáveis, né? Para que nós tenhamos esse equilíbrio. Como fazer exercícios físicos regularmente, ter uma energia, né? Ingerir alimentos balanceadamente, uma nutrição e uma hidratação também adequadas. E em contraponto a esse movimento, nós temos que ter descansos que consigamos ter recuperações, restaurações, né? Um bom sono durante o dia também. Então, normalmente, essa dimensão física é a que nós conseguimos contemplar com maior frequência dentro desses programas de bem-estar. Elas englobam, muitas vezes, assistência médica, odontológica, exames periódicos de saúde, acompanhamento dos funcionários que estão em grupos de risco, nós estimulamos mudanças no estilo de vida. E, se a gente, a partir de agora, já começar a pensar em ações que sejam oferecidas dentro dessa dimensão física, vocês podem até anotar coisas que vocês considerem importantes já para replicar nas empresas. Podem anotar também no chat, se quiserem, algumas ideias. Algumas, provavelmente, também serão pós-pandemia, né? Umas palestras sobre atividades físicas e nutrição, matérias sobre esses temas, né? Que abrangem esse universo dos hábitos saudáveis. Você pode ter uma conversa mensal com um profissional via internet, para a equipe. Criar grupos de modalidades esportivas, caminhada, corrida, grupo de controle de peso. Criar uma academia dentro da empresa, descontos em locais também, né? Academias. Criar torneios esportivos também. O fornecimento de ginástica laboral é algo bastante frequente, comum, e muito bem-vindo para os funcionários, né? Alguns temas voltados para a nutrição, fornecer uma ação de café da manhã saudável, uma orientação nutricional, oficinas de culinária, dicas de ergonomia, também, sobre mobiliário, posturas no trabalho, material adequado, como o Cláudio também comentou, no início da nossa live. E nós temos também a outra dimensão, que é a dimensão mental, né? Ou cognitiva, nós dizemos. Desrespeito ao nosso raciocínio, a pensamentos. Onde residem as nossas inteligências, né? Nós podemos ter muitos aprendizados novos, desenvolver essas competências intelectuais. É muito importante, para quem gere pessoas, é muito relevante conhecer quais são os domínios, quais são os interesses que cada colaborador tem. Tanto o colaborador, como a equipe, como um todo, né? Quais são as necessidades dessa empresa? Quais são os caminhos que podem ser traçados para que ele cresça nesse sentido mental? E a saúde mental é um capítulo à parte, né? Nós poderíamos falar muito sobre este tema aqui. Olhem isto, né? Todos estamos sendo inundados sobre temas, assim, esbarrado muitas dessas notícias. Na minha opinião, a gente vai ter pelo menos uma década de consequências dentro da saúde mental. Aqui nós vemos que sete em cada dez brasileiros estão com medo acima do normal, né? São sentimentos muito comuns, mas a saúde mental, ela tem muito estigma ainda. A gente tem muito tabu em falar sobre isso. Mas é muito importante, porque sendo uma doença muito incapacitante para trabalhar, para se relacionar, para viver, é mais do que necessário abordar sobre isso. E dentro da área corporativa, permitir mais uma escuta aberta torna essas relações com o seu colaborador mais próximas. Pensar que esse colaborador está numa fase de muita fragilidade, que ele pode estar precisando de ajuda para atravessar isso, e o empregador vai te apoiar, isso cria um vínculo muito, muito forte, tanto no âmbito pessoal, como no profissional, né? E as dimensões mental e a emocional, elas se correlacionam muito, né? Na dimensão emocional, nós contemplamos a consciência, a gestão dos nossos afetos, nossas emoções, o comportamento pessoal, a nossa personalidade também. Nós podemos refletir algumas habilidades emocionais, né? Como essas que eu vou mostrar, o quanto nós temos dessas habilidades emocionais e o quanto nós poderíamos melhorar. Adaptabilidade, calma, carisma, comunicação, confiança, criatividade, decisões, diplomacia, eficácia, eloquência, empatia, espírito empreendedor, inovação, liderança, objetividade, descontração, propósito, resiliência, autoconsciência e apoio. E quais dessas habilidades eu preciso destacar para a minha equipe? Quais dessas eu preciso na minha empresa? Algumas dessas até são consideradas competências do futuro, como inovação, a criatividade, a resiliência. E estando próximo dos colaboradores, ouvindo a real necessidade que eles têm, a necessidade também que os líderes têm, quais são os desafios para que eu consiga melhorar essas habilidades emocionais dentro da minha empresa, dentro da minha corporação? Nós podemos ter esse diagnóstico para traçar quais as prioridades, para caminhar para as estratégias, né? Outra habilidade também importante dentro da dimensão emocional é descobrir quais são as nossas virtudes individuais, né? Tem esses blocos de sabedoria, coragem, humanismo, justiça, temperança e transcendência. São importantíssimos serem conhecidos, né? Quais as pessoas têm, todas as pessoas têm presentes em cada um, todas as virtudes, mas em maior ou menor escala. E quando a gente desenvolve essas virtudes no dia a dia, a gente sente essa sensação maior de unidade, de congruência, né? Do que temos e tendo esse aumento de satisfação na vida, ou como a gente pode dizer também, de felicidade. Tem esse link aqui embaixo que a gente tem um teste que se chama VIA, que você consegue aplicar em você mesmo ou nos colaboradores para avaliar essas forças, né? É muito importante essa informação, porque quando a gente lidera pessoas, a gente pressupõe se comprometer a impulsionar o desenvolvimento dessas pessoas, desses caráteres que as pessoas têm. Cada colaborador tem uma melhor versão e numa potência máxima. Cabe a você, como líder, orquestrar nessa equipe. Se não, todos perdem, né? O colaborador como indivíduo, o grupo, a empresa, a sociedade, todos ficam limitados nas suas performances, né? As ações voltadas pensando nessa dimensão podem ser cursos, tem cursos especializados em habilidades, né? Pode ser coaching, pode ser uma gestão de estresse, tanto individual como organizacional, uma assistência psicossocial também, ou psiquiátrico, uma terapia em grupo, grupos de dependência química, vícios. Então, pessoal, nós percebemos também essa dimensão próxima com a pandemia muito importante e presente, né? A dimensão social não basta que a gente cuide só de nós. Nós estamos interconectados com essa rede visível, invisível, então, a dimensão social, ela trabalha com esses muitos papéis sociais que nós exercemos, né? Na sociedade. As ações, elas precisam envolver os funcionários em diversas atividades de interação nas tarefas e no seu cotidiano, para que possam se desenvolver dentro de uma postura também positiva e construtiva dentro de si, dos outros, do meio também que nós convivemos. Podem ser ações voltadas para incentivo profissional, sessões de cinema, levar a família na empresa, passeios culturais, oficinas de artesanato, estímulos à leitura, comemorar datas especiais, trabalhos de responsabilidade social, incentivar voluntariado, projetos comunitários, conscientização ambiental também, e eu incluiria também entre essas dimensões a dimensão espiritual, A espiritualidade, ela pertence às dimensões porque ela implica trabalhar essa integralidade da pessoa. Então, as ações, elas podem contemplar alguns aspectos relacionados à ética, a valores, à consciência, à compaixão, a tudo que transcenda o que não está só dentro do indivíduo. Isso acaba dando muita visão, muito significado para a nossa vida. Um simpósio realizado pelo Einstein em setembro sobre medicina integrativa, falou bastante sobre a espiritualidade como sendo muito relevante para o bem-estar e também para o tratamento de doenças dos pacientes. Falando, então, sobre essas dimensões, todas estão conectadas, nós estamos integradas dentro do que nós chamamos dos nossos âmbitos, da nossa vida particular, da nossa vida familiar, profissional e dentro da comunidade também. Tem uma opção de ferramenta em que nós avaliamos essa integralidade das dimensões, que se chama Roda da Vida. Algumas pessoas conhecem, né, muito visto, até, com relação a essa medição de integralidade, onde nós dizemos o quanto se está satisfeito em cada área dessa vida, dentro desses quadrantes, né, pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E nessa roda, nós devemos nos perguntar qual é o nível de satisfação atual com a minha vida em cada um desses quadrantes, né, e outra pergunta, qual dessas áreas que vai influenciar positivamente um número maior de outras áreas quando essa área receber mais foco. Lembrando que não exatamente a área que teve nota mais baixa é que nós precisamos trabalhar. É o que incomoda mais, porque isso é que vai afetar as outras áreas também. Eu deixei algumas ferramentas também para vocês, para que vocês possam medir a qualidade de vida dos colaboradores, né, são questionários mais padronizados, mas vocês podem também, claro, criar ferramentas próprias, né, de acordo com os colaboradores e os objetivos das empresas, tá. Ao analisarmos esses resultados, pessoal, nós percebemos que pequenas mudanças no dia a dia da pessoa ou na comunicação que nós temos dentro da organização, elas já podem colaborar muito com o bem-estar, né, por isso essa importância de se avaliar, de se observar, de ter escuta aberta ao colaborador, compartilhar informações com eles, né. Um ponto importante é quando a gente busca contribuir com um funcionário para que ele melhore o bem-estar, é interessante que ele defina também qual é a mudança que ele quer ter, né, não somos nós que colocamos o você precisa melhorar o seu bem-estar nesta dimensão, ele precisa ter essa prontidão de querer mudar, porque isso vai fazer com que essa mudança seja mais efetiva, mesmo que seja gradualmente, em pequenos passos, vai ser muito mais efetiva, né, e nós, lembrando também, podemos, devemos incentivar dentro da organização esse bem-estar, mas é fundamental esse processo de autorregulação do próprio colaborador, desse autoconhecimento que ele deve ter, né, cada um deve ser responsável pelo seu bem-estar, é isso que vai definir o que nos é importante, por que eu faço sacrifícios, né, o que traz significado para mim, quais são as minhas escolhas, como eu me organizo para isso, né, e aí a gente chega a uma questão que muitas pessoas se enroscam, né, eles deixam de lado o bem-estar por falta de tempo, por isso eu queria abrir um parêntese sobre essa gestão do tempo, é imprescindível que a gente consiga ter equilíbrio, para que a gente aumente a produtividade e a satisfação que a gente tem na nossa vida, administrar esse tempo significa administrar sua vida, a gente vai atender mais as nossas prioridades profissionais, as pessoais, tem outros modelos mais conhecidos, mas eu gosto muito do modelo da tríade do tempo com relação a essa administração, essa gestão do tempo, é do Christian Barbosa, ele separa as atividades em critérios, atividades importantes para mim, que sejam significativas na vida, quais sejam, qual, familiar, ócio, se relacionar, esporte, atividades que sejam urgentes para mim, algo que envolva um tempo muito curto e não estava previsto, me causa muito estresse, e também atividades circunstanciais, coisas que sejam desnecessárias, não trazem resultados, então, tem muita ineficácia quando a gente regulariza essas esferas dentro da nossa vida, as demandas, elas acabam não sendo as que são importantes, e uma proporção ideal de distribuição seria 70% ao que é importante, 20% ao que é emergencial e 10% ao que é circunstancial, tem ferramentas de controle dentro da área da tecnologia que nos ajudam, nos favorecem para esse controle, e esse sendo um mês de dezembro, um fechamento do café com RH, talvez seja um momento bom também para a gente fazer esses balanços com relação ao nosso tempo, revisitar quais são as nossas prioridades e se replanejar, então, pessoal, a gente percebendo que esse desenvolvimento do bem-estar para o colaborador, sendo integrado por todas essas dimensões, que a gente tenha que perceber essa pessoa como um ser humano com potencialidades, com valores, somar essas completudes que ele tem na vida, famílias, relacionamentos, os sentimentos, os pensamentos, nessa empresa, ela sendo também uma composição na vida dele, ela precisa ser colaborativa, precisa encorajar o colaborador com significado, com propósito, e aí a gente se aproxima de algo fundamental nessa relação, que é, então, o engajamento. Porque o engajamento é que faz as pessoas estarem realmente presentes onde elas gostariam de estar, compartilhando o que elas podem ter de melhor. Esse engajamento traz um sentimento de pertencimento, estimula a colaboração, o espírito da equipe. Então, se vocês estiverem pensando em formatar uma gestão de bem-estar dentro da empresa de vocês, a gente já vai fazer algumas orientações em as breves, lições de casa. Primeiramente, vocês precisam fazer uma análise diagnóstica, precisam traçar objetivos que sejam claros dentro da empresa, né, de acordo com a estratégia que cada uma tem. A gente pode analisar também o quanto a empresa está pronta para implementar isso. Buscando suporte, quantas lideranças gostariam que isso houvesse dentro da corporação, né. Você pode formar um comitê bem diversificado também com relação à equipe, para que isso aumente o engajamento da equipe, dos colaboradores. Podemos ter uma avaliação diagnóstica da saúde dessa pessoa dentro das dimensões, qual estilo de vida ela tem, quais necessidades, quais interesses o colaborador tem. Podemos analisar os indicadores de saúde também, né, o plano de saúde, quanto a medicina ocupacional está sendo utilizada, o ambulatório médico também, quais são os valores econômicos que me custam, né, com relação às faltas, quanto eu tenho de produtividade na minha empresa, quais são as necessidades que a minha empresa tem, então qual é a direção que eu quero alcançar, isso para ajudar a identificar esse perfil do ambiente, para definir também algumas metodologias para fazer realmente essa avaliação e conseguir planejar um programa para lançar, implementar e depois também, claro, avaliar os resultados dessa gestão que vocês criaram dentro da empresa. Agora, a gente, tendo alguns exemplos das dimensões como fizemos agora, para as ações, não existe exatamente uma fórmula única para construir ações dentro de um programa de bem-estar, é muito singular as necessidades de cada empresa, né, a gente pode iniciar como o principal, como eleger uma dimensão, uma dimensão que seja a mais crítica, que você tenha avaliado como a de maior necessidade. Por exemplo, se a gente constatar que 60% dos nossos colaboradores estão sedentários, 50% estão acima do peso, 70% estão estressados, a gente pode iniciar, por exemplo, um incentivo de atividade física, de nutrição, de controle do peso, de saúde emocional ou uma gestão de estresse, e na escolha dessas ações, a gente acaba contemplando mais uma dimensão ou outra, mas, certamente, nós teremos atividades que sejam integradas, né, as propostas, elas vão se convergir, e isso parece que torna até tudo mais complexo, mas, na verdade, traz uma ampla gama de soluções para vocês, muitas frentes de atuação. Por exemplo, quando a gente beneficia o nosso corpo, nós temos aspectos emocionais, mentais ou sociais que podem se envolver também, porque nós temos produções hormonais, nós temos modificação cardiorrespiratória, estímulos com relação aos músculos, o corpo acaba virando um instrumento para ter mais disposição, autoestima, concentração, relaxamento. Um exemplo prático, por exemplo, se você precisa diminuir tensão ou a dor articular na sua equipe, porque muitas pessoas estão se queixando, você pode elaborar uma prática de alongamento, yoga ou meditação. além dessas pessoas relaxarem o corpo, melhorarem as articulações, elas vão diminuir os hormônios de estresse, vão aumentar hormônios que trazem esse bem-estar de felicidade, de exposição, acaba estimulando uma maior conexão com elas mesmas, transcendendo para um eu maior, buscando um maior autoconhecimento, então tem essa correlação numa atividade dessas, como sendo física, mental, emocional e espiritual. Um outro exemplo, colaboradores, por exemplo, em home office, você pode oferecer atividades envolvendo ergonomia, ginástica laboral, prevenção de ler, providenciar essa infraestrutura para o seu colaborador, a cadeira, o computador, isso contribui para uma prevenção de lesão e também emocionalmente envolve um acolhimento do colaborador, eles se sentem mais pertencentes à empresa mesmo estando em casa, é um autocuidado com ele, então isso contribui também para essa produtividade. Isso ajuda nessa autoconhecimento corporal e também nesse conforto emocional. Um outro exemplo, se vocês criam grupos pequenos de aulas, por exemplo, de dança online, ou grupos de caminhada, mesmo sendo supervisionados à distância, agora na pandemia, por equipes especializadas, ou também criar grupos de conversas, um bate-papo virtual, isso cria laços muito importantes sociais para a equipe, então nós temos o físico, o emocional e o social também caminhando juntos. Gostaria também que vocês conhecessem outros exemplos que já são realizados em empresas que têm gestões de bem-estar, tá? A BASF tem uma gerência no RH, que se chama, ela é uma área de bem-estar, mas ela tem uma subdivisão que tem várias frentes, ela tem o desenvolvimento de carreira, desenvolvimento físico, mental, o lazer, social, financeiro e comunidade. Dentro do isolamento, as ações que eles escolheram foi proporcionar aulas online de ginástica, de lutas, fizeram sessões de mindfulness, karaokê, lives no sábado para os filhos dos funcionários, fizeram palestras virtuais com psicólogos, com especialistas em temas com relação à ansiedade e à felicidade. Outra empresa também como exemplo é a Semesforce, é uma multinacional de tecnologia, e essa área lá se chama sucesso do funcionário. O benefício que eles escolheram de ação é fornecer 400 reais por mês para ser gasto pelo funcionário ou também por um familiar com atividades que eles pudessem escolher voltados para o bem-estar, yoga, pilates, alugar bicicletas. no Magazine Luiza, eles tiveram atendimentos de psicólogos à distância e dentro das palestras também eles falaram sobre ansiedade, comunicação não violenta, trouxeram o palestrante Amir Klink para falar sobre viver em isolamento e proporcionaram lazer, diversão, fizeram um arraiar online em junho, fizeram uma apresentação de stand-up comedy também com o Marco Luque e essas ações foram um conjunto que eles chamaram de Levanta Poeira. Na semana passada nós tivemos também um prêmio que chama Lugares Mais Incríveis para Trabalhar em 2020 pela FIA, essa pesquisa e o local mais incrível em bem-estar foi a Losango, é uma empresa que atua em serviços financeiros. Lá, 78% dos funcionários estão satisfeitos com o programa que eles têm de bem-estar, 75% afirmam ter boa saúde, 48% dormem bem e 57% diz que o trabalho não causa estresse. Lá, o programa deles se chama Ligue, Viva Bem. E, dentro do âmbito pessoal, eles dão suporte psicológico, jurídico, nutricional, educadores físicos, gestão saudável, colaboradores, seus familiares, eles podem se beneficiar dessas ações e também possuem, dentro dessa cultura organizacional, uma horizontalidade na hierarquia. Por exemplo, no ambiente de trabalho, os espaços lá não têm paredes, não têm lugares demarcados, todos os níveis e todos os setores deles se interagem. O clima é mais descontraído, o vestuário é mais casual, as jornadas também são mais flexíveis, acabam contribuindo também para o engajamento. Uma das funcionárias, ela citou o seguinte, que a segurança que a empresa proporciona para ela na vida faz com que ela se sinta muito apoiada, e ela consegue ter o apoio da Losango tanto para um incentivo de um MBA ou no falecimento também de algum parente. Então, todos apoiaram, desde o presidente, os colegas, para ela isso era uma sensação muito grande de satisfação e de bem-estar com a empresa. Então, nós vamos percebendo que essas ações, elas devem ir além dos planos de saúde, dos cuidados com alimentação e exercícios, só elas têm que incluir relacionamentos interpessoais. Os profissionais, eles precisam sentir liberdade para expor, expor ideias, opiniões, eles precisam, todos nós, estarmos abertos para os feedbacks. Atualmente, também o excesso de trabalho por causa desse formato híbrido é um fator que deve ser considerado para o nosso bem-estar e auxiliar as finanças das pessoas também pode contribuir com o bem-estar mental, emocional. Então, a gestão de recursos humanos tem que encarar as pessoas como o maior patrimônio da empresa. A gente faz o possível, deve fazer o possível para que esses funcionários se sintam felizes em trabalhar ali, para que eles recebam esse apoio para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Eles precisam conseguir dar o máximo do melhor que eles têm. Isso vai criar esse vínculo verdadeiro com essa organização. A gente pode usar esses exemplos que eu comentei com relação às empresas como uma inspiração, mas vocês precisam fazer uma construção tanto individual com cada colaborador, achando esse esforço particular de equilíbrio que ele pode fazer, de estar bem, e também as propostas muito particulares de cada empresa, elas precisam ser dimensionadas. E aí eu imagino que alguns de vocês podem estar pensando, mas eu já tenho muitas demandas, imagina eu ter que acrescentar essas ações que a gente olhou aqui, que tivemos essas ideias, cada um, se eu fizer isso para cada um, eu vou surtar, eu sei, eu sei, pessoal, é difícil mesmo, mas eu tenho uma sugestão também para vocês, dentro do SESC, vocês conhecem o SESC, nós temos muitas atividades dentro da programação para o uso pessoal, para as famílias, é importante que vocês compartilhem com a equipe quais são as ações, às vezes vocês só programam, encaminham o que for pertinente para cada colaborador, é uma unidade de lazer e de turismo para descansar, alguma atividade física que seja uma unidade próxima da casa dele, que ele tenha interesse, um bate-papo que vai acontecer, um show que vai ter, a gente estamos mesmo nessa fase mais gradual de retomada, mas tem muitos conteúdos para serem compartilhados com a equipe de vocês, usem essa parceria, ela consegue contemplar muitas dimensões também, ok? Então, pessoal, eu deixei também ao final aqui, referências voltadas para tudo que eu citei, com relação às pesquisas que nós vimos, as ferramentas que vocês podem usar, a como construir uma gestão de bem-estar dentro da empresa, tem muitas dicas dentro dessas referências para que vocês consigam se organizar, tudo bem? então, pessoal, é isso que eu tinha programado para conversar com vocês, esse recorte do tema, é só um recorte, tem muita coisa para ser explorada, tivemos pouco tempo, eu tentei abranger o máximo possível, eu queria agradecer muito todas e todos que tiveram e estão aí presentes, eu estou curiosa para saber o que vocês comentaram aí no chat, e eu agradeço mesmo a todos. Obrigado, Vivian, pela apresentação, para esclarecer e mostrar um pouquinho da importância do bem-estar de exemplos de programas que acontecem em empresas, e agora nós vamos dar início à nossa mediação e responder algumas perguntas que foram enviadas. Marta, quais são as perguntas que temos hoje no chat? Olá, Cláudio, olá, Vivian. Vivian, muito obrigada pela palestra, é muito interessante, importante, nos dias que nós estamos passando, né? Nós temos aqui muitos elogios, tá bom? E tem uma pergunta da Quitéria, a Quitéria pergunta, primeiro ela diz, bom dia, Vivi, e há um plano de atividade presencial para os profissionais para o próximo ano, sabendo que os horários eles estão muito parados, né? Isso ela fala com relação à empresa SESC. Sim, existem horários disponíveis dentro do portal que nós temos dos credenciados no SESC, você pode ver qual a unidade mais próxima do colaborador e oferecer as atividades que estão sendo apropriadas para ele nesse momento, no ano que vem ainda teremos as atividades presenciais com um grande controle de normas de higiene, de segurança, os lugares estão restritos com relação ao número de participantes, mas teremos atividades presenciais no SESC, sim, de atividades, yoga, atividades de corrida, ginástica multifuncional, isso seria uma opção presencial para que o funcionário que esteja, por exemplo, em home office consiga sair um pouco de casa e fazer uma atividade para o corpo, é bom para a cabeça, isso foi, se for até conduzido dentro da empresa para ele, ele vai se sentir motivado para frequentar, então, tem atividades presenciais, sim, dentro do SESC, serão muito bem-vindos todos. Obrigada. A Cristiana do Clube Bayer, ela pergunta se você pode dar algumas sugestões de como engajar e estimular os colaboradores a participar dessas pesquisas, dessas análises diagnósticas, visto que, geralmente, as pessoas têm que ser voluntárias, e é uma opção, não é? Então, a visão, ela acaba sendo baixa. Você tem alguma sugestão? Sim, obrigada, Cristiana, a Quitéria também, obrigada pela pergunta. Normalmente, quando a pessoa gostaria de fazer uma mudança, isso realmente precisa ser voluntário, ela acaba se engajando muito nessa mudança. Quando você mostra para ela comprometimento com a qualidade de vida dela, que isso não exatamente vai trazer só produtividade para a empresa, mas isso vai trazer maior sensação de propósito na vida dela, muitas vezes ela se engaja. Então, as motivações, elas têm que ser intrínsecas, e as avaliações, da forma que você faz as perguntas, o modo que você consegue conquistar essa pessoa com relação a essa visão que a empresa tem, dessa integralidade que o colaborador tem, ela vai ter envolvimento, vai acabar escolhendo uma mudança, e aí vocês vão conseguir fazer essa troca. O colaborador dizendo o que incomoda, o que gostaria de mudar, ele vai acabar preenchendo uma avaliação, sim, ele vai querer essa ajuda de vocês. Então, a dica é conseguir olhar bem para cada funcionário, muitas vezes fazendo com que a empresa já demonstre essa aplicação, mesmo que seja voluntária de questionários de qualidade de vida, eu quero descobrir quais são suas forças pessoais para te ajudar nesse desenvolvimento, para que você tenha essa, a organização te ajude nessas potencialidades que você tem, a pessoa, ela, mesmo que voluntariamente ela vai acabar se engajando e vai acabar preenchendo, tem que ir fazendo conquistas mesmo aos poucos com os colaboradores, um ajudando no engajamento do outro também com relação a essa adesão à qualidade de vida e ao bem-estar colabora muito, por isso que formar esses comitês de apoio dentro da empresa ajudam muito um a motivar o outro, ah, está funcionando comigo, isso me ajuda muito, meu sono melhorou, meu estresse melhorou, então é um serviço de formiguinha, mas vale muito a pena para todo mundo, para toda a empresa, para todos os indivíduos. obrigada, Vivian, temos mais uma pergunta aqui da Agane, ela pergunta, na verdade ela diz que encaminhou o link para os colegas para eles participarem desta palestra, né, e a pergunta dela é o seguinte, no que diz respeito ao tema de hoje, qual é o valor do equilíbrio emocional de um gerente no dia a dia da empresa? Muito obrigada, Agne, também, que bom que você compartilhou o link, manda depois o link também mesmo que esteja gravado, é importante que todo mundo fale a mesma língua, né, obrigada pela pergunta. Vem muito do gestor a saúde emocional também, né, e esse é um tema como nós comentamos dentro da conversa, a saúde emocional, a saúde mental que estão muito correlacionadas e importantíssimo de se abordar. E o gestor, ele só consegue ajudar se ele entende do que está falando, se ele conhece, né, a gente precisa conviver, amadurecer esse tema, né, até de pronto, eu diria, o gestor, ele precisa conhecer, então, o tema e buscar da melhor forma possível com esse conhecimento, acolher os funcionários, né, até eu gostaria de aproveitar a pergunta da Agne e fazer também algumas reflexões, né, por causa, vem muito do líder mesmo, falar das nossas fraquezas físicas, né, é muito aceitável, se a gente quebra o pé, se a gente tem colesterol mais alto, mas os desequilíbrios emocionais, eles muitas vezes não são aceitáveis, né, a gente falar sobre saúde mental dentro de empresa, ou falar para o nosso gestor, ou que o gestor converse com um colaborador, é muito delicado, é um tabu, em pleno século 21, né, mas nós temos instabilidades, é muito importante que nós reconheçamos isso, nós somos seres humanos, né, então, a gente precisa normalizar esse tema, e isso pode vir da gestão, tirar esse estigma para o bem de todo mundo, né, quando uma pessoa, quando você percebe como líder, que a pessoa está em sofrimento, ela está precisando de ajuda, a gente não, a gente precisa entender que a gente não está bem sempre, né, a gente, tudo bem também não estar bem, nós temos que ser apoiados por essa empresa, né, senão esse colaborador, ele não, não vai se desenvolver, né, esse gestor, ele precisa ter muita compaixão, porque esse colaborador, pessoal, ele é excepcional, ele foi selecionado pela empresa, ele vai se recuperar muito bem, e da mesma forma que ele se recupera bem também de um tratamento físico, um braço quebrado, por exemplo, e depois ele percebe o quanto a empresa foi humana e se importou, né, ele volta a ser a potência que ele é, ele vai se engajar, então, a gente tem que, o gestor precisa fazer isso, não exatamente cuidar da saúde emocional do colaborador por causa só da produtividade ou porque é justo, não, porque são seres humanos que a gente está lidando, né, e eles são esse maior patrimônio da empresa, então, se a gente for pensar que eu quero um colaborador que trabalhe como um super-herói, a gente vai estar sugando muito dessa pessoa, a gente está contribuindo como gestor para uma bola de neve, a gente não é um bom empregador, quem é um super-herói, na verdade, não é o que trabalha como, sem parar, sem ter nenhum transtorno, o super-herói é quem tem uma saúde emocional boa, porque superou um transtorno, esse sim é um super-herói, né, ele vai sair depois desse transtorno muito fortalecido, muito resiliente, né, então, quem faz gestão de pessoas e precisa olhar para esse bem-estar do colaborador, né, ele é a ponte da empresa com o colaborador, vem dele conhecer sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre esse bem-estar em geral, cabe a vocês terem, serem a ponte para ter essa empatia, essa palavra, né, e transformar o ambiente que vocês têm num local que a pessoa consiga se restabelecer emocionalmente, essa é a importância do gestor. Obrigada, Agne. Obrigada, Vivian, temos aqui vários elogios, tá, a Valdete, ela fala que o conteúdo é muito rico, foi consistente, a apresentação foi muito clara e segura, você está de parabéns. Ah, ele pediu para você mostrar as referências novamente, e ele também elogiou uma excelente palestra. Agora, como o tempo está um pouco reduzido, nós temos apenas mais duas perguntas, as outras nós iremos responder por e-mail. Temos aqui a pergunta da Ivi, Oi, tudo bom? A Ivi diz assim, como educadora física, quais as atividades físicas mais realizadas nos programas de qualidade de vida nas empresas? É uma pergunta, né? A segunda é, e na sua experiência, como dar aporte às empresas cadastradas nesse sentido? Sim, obrigada, Ivi. Sim, eu sou tendenciosa com relação a falar sobre atividade física dentro da área do bem-estar, né? Ela é multidimensional, consegue abranger tudo que nós comentamos aqui. Dentro das empresas, as empresas comumente se realizam mais atividades voltadas para a área de relaxamento, alongamento, yoga e meditação, porque tem uma abrangência maior com relação aos grupos de risco, todos podem, é acessível a todos os colaboradores, então isso normalmente é o mais aplicável, mas depende muito do que a própria pessoa gosta de fazer, por isso as avaliações são importantes, né? Mesmo que você tenha um grupo que você determine uma dessas atividades a serem realizadas, às vezes o que o grupo tem intenção e gosta de fazer é dança, né? Então, a avaliação da empresa é importante para que você determine isso, eles às vezes podem criar, podem te dar soluções para as ações, né? Mesmo que seja, para que não seja também tão repetitivo. Então, dentro da área tem muitas opções, e se vocês colocassem circo, malabares, enfim, tem atividades múltiplas que você pode selecionar para a empresa, mas estas são as mais comuns. Dentro dos programas que nós temos, né? Você pode realizar dentro do SESC, dentro do SESC, né? É isso que ela perguntou? Isso. Sim. Você também, dentro das empresas como o SESC, você pode, dentro das empresas, você pode executar também coisas voltadas para ginástica laboral, esses exercícios que eu comentei também com relação a relaxamento, alongamento, né? Que são yoga, meditação, isso também pode ser realizado dentro das empresas pelo SESC, e tem grupos de corrida também, né? Tem muitas atividades dentro do repertório, então, eu acho que é uma boa pesquisa com relação à equipe, o que a equipe gostaria de fazer, ver a disponibilidade que existe dentro do nosso atendimento, eu acho que isso é o melhor. Obrigada, Vivian. Temos a última pergunta da Bel, Bel Paixão. Um ótimo tema, ela está elogiando, e ela pergunta como diferenciar o que é dever do RH e o que é dever do colaborador quando pensamos em manutenção do bem-estar? Sim. Muito obrigada, Bel. Ótima. Como a gente diferencia, né? Não é responsabilidade exatamente da corporação, mas a obrigação de uma mudança no estilo de vida do colaborador, mas como eu comentei na pergunta anterior também, o fato de você ajudar a envolver o funcionário com o projeto que a empresa desenvolveu junto com outros colegas que pertencem a esse grupo, né? isso vai fazer com que ele acabe colaborando para fazer a atividade, né? Isso é uma mudança que vai refletir para a empresa, mas ele percebe que é algo voltado para um bem-estar individual. Quando o colaborador ele percebe essa mudança individual e isso reflete também esse propósito que ele tem na empresa, as coisas vão se convergindo, ele percebe essa integralidade dentro da, que as coisas vão fazendo mais sentido, elas vão tendo mais significado na vida. Então, uma parte do que a empresa precisa fazer é dar as propostas, fornecer oportunidade, né? Fazer com que o colaborador entenda esse interesse que a empresa tem como um ser humano que presta que faz parte dessa engrenagem e isso é responsabilidade maior da empresa. O colaborador ele que precisa ter essa autorregulação como a gente comentou, um autoconhecimento de querer modificar. Então, temos é de oportunidade, é de análise dessas possibilidades, oportunidade, esclarecimento do quanto isso pode favorecer e o quanto isso pode ser agregado também para o trabalho dele, para o significado da vida dele e para a empresa. Mas, realmente, a decisão é do colaborador, não é responsabilidade só da empresa essa mudança. Obrigada, Vivian. Estamos chegando ao final da nossa palestra. eu quero agradecer a todos a participação, o Cláudio vai ter uma fala finalizando aqui, eu quero agradecer a todos pela parceria durante todo este ano, este ano diferente que nós tivemos, muito desafiador e eu desejo a todos vocês um bom fim de ano e que o ano que vem nós possamos ter um confé e esperança. Até logo. Estamos encerrando a nossa mediação e mais uma vez agradecemos a Vivian por sua apresentação, a Marta pela sua participação, e antes só do término eu gostaria só de passar alguns rápidos avisos, como já comentei no início, o SESC São Paulo está retornando a algumas atividades presenciais em todo o estado, exclusivamente as que priorizam a saúde de seus frequentadores, mas somente com agendamento prévio, ok? Todas as credenciais com data de validade entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 foram prorrogadas automaticamente até março de 2021. Para as empresas que têm cadastro conosco no SESC Pompeia e já queiram iniciar a renovação das credenciais de seus colaboradores, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento através do e-mail atendimento.pompeia arroba sescsp.org .br obter as informações e dar início ao processo. Caso necessite resolver outros assuntos presencialmente na central de atendimento das unidades, agende antecipadamente e faça sua visita acessando o agenda atendimento .sescsp.org .br Antes de agendar, confira todas as informações e documentos necessários para emissão ou renovação na área sobre credencial do portal Sesc São Paulo .br Então, hoje nós temos algumas unidades que há algumas habilidades acontecendo nas unidades presencialmente que são a ginástica, o tratamento odontológico, o restaurante, todas elas com agendamento, ok? Algumas exposições também acontecendo, então em caso de dúvidas, você pode acessar os nossos canais de atendimento online, sescsp.org.br barra fale conosco. É importante reafirmar que todas as unidades permanecem fechadas para visitação espontânea, exceto Itaquera e Interlagos, e que continuamos com uma extensa programação online, que você pode seguir no hashtag em casa com Sesc youtube.com barra Sesc São Paulo, aqui no nosso portal, e nas redes sociais das unidades. Nesse momento, todos os contatos com relacionamento com empresas no Sesc Pompeia são através de nossos e-mails claudio.santos arroba sescsp.org.br e elaine.martins arroba sescsp.org.br O nosso próximo café Cultura e RH virtual já será no ano de 2021, no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 10 horas da manhã. será o nosso primeiro encontro do ano e nós abordaremos a questão da gestão da comunicação, liderança e cultura organizacional em busca de uma convivência produtiva. Não percam, a partir de janeiro aberemos as inscrições e enviaremos o link para tal. Contamos com a participação de todos, tanto nossos parceiros frequentes como quem participou hoje pela primeira vez. Esperamos que todos tenham gostado e passem a participar de nossos encontros e agradecemos a participação de todos. Nossos encontros visam o acesso a informações e atividades que buscam a manutenção e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar. com o objetivo de saber qual alinhado estamos e como vocês estão recebendo essas informações, pedimos sua atenção e o favor de avaliar o encontro de hoje através do link que enviaremos a seguir e que está aparecendo agora aqui na tela. Trata-se de uma avaliação rápida de poucos minutos, mas que nos permitirão atendê-los de uma forma cada vez melhor. Hoje vimos que um ambiente de trabalho voltado para as pessoas garante esse bem-estar e deve ser encarado como um investimento para a empresa. A organização que investe em seus colaboradores está investindo no próprio sucesso. Promover melhorias físicas no espaço é um bom começo, mas é preciso contar também com outras estratégias. Priorizar o bem-estar no trabalho é uma maneira eficaz de cuidar dos funcionários e ao mesmo tempo aumentar sua produtividade e a qualidade de seu trabalho. O autor americano Orson Sweet Martin que escreveu sobre alcançar o sucesso na vida e fundou a revista Success em 1897 diz A qualidade de seu trabalho tem tudo a ver com a qualidade de sua vida. Chegamos ao fim de mais um encontro, o último do ano e esperamos ao longo desse ano, mesmo com toda a pandemia e o isolamento social, termos conseguido levar até vocês através de nossos encontros virtuais, do Café Cultura RH, do Fórum Qualidade de Vida nas Organizações, temas e assuntos que possam ajudá-los nos desafios com seus colaboradores. Sabemos que ainda está um pouco longe de tudo isso acabar e de voltarmos às nossas atividades presenciais, mas já estamos trabalhando e pensando em nossas próximas ações. Que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimentos e realizações. Fiquem bem, cuidem-se, boas festas e até o próximo ano. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.